Um comerciante de 70 anos ficou ferido também no acidente ontem à noite na BR-267 em Campanha, no sul de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Sebastião Luiz perdeu o controle da direção e o carro bateu numa árvore. O vídeo feito por um portal de notícias local mostra o carro hoje de manhã. O motorista disse para a polícia que ele seguia de Cambuquira para Campanha, quando um veículo que estava na pista contrária fez uma ultrapassagem em local proibido. Daí ele precisou jogar o carro para o acostamento e perdeu o controle. Sebastião foi levado para o pronto-socorro de Campanha, mas já foi liberado. O carro já foi retirado do local também. Hã lugar para dar acidente também ali na Campanha, Helena? Nossa, ali, mas ali dá acidente. E tem árvore para tudo quanto é lado na beirada da pista? É um perigo. Morre gente ali direto, porque sai da pista e bate na árvore.